O tema da bolha imobiliária obviamente é um tema de longa data e a verdade é que agora com o início também da pandemia foi um tema que deixou de se ouvir tanto. A verdade é que os preços, de uma forma generalizada, obviamente há casos em que assim não acontece, mas de uma forma generalizada os preços têm vindo a crescer ainda com uma velocidade muito mais reduzida do que até o início de 2020. Eu acho que a tendência será ainda assim para haver uma ligeira subida continuada nos preços. Não, eu não considero que haja risco nem que haja uma bolha imobiliária. Os preços têm estado mais ou menos estáveis nos últimos dois, três anos. Portanto, os ajustamentos têm exercito de ajustamentos muito pequenos e que tanto funcionam para cima como funcionam para baixo. Voltando ao início, Lisboa ainda hoje é uma capital muito competitiva com todas as capitais europeias e, portanto, eu não vou dizer que os preços têm margem para duplicar, mas não considero que haja uma bolha imobiliária e que os preços não possam até ter algum ajustamento positivo nos próximos tempos. Continuamos a sentir uma procura muito ativa, não só no mercado nacional para diferentes produtos, mas também no mercado internacional. Exemplo disso é o nosso projeto também mais recente Vila Única, muito direcionado para um target mais estrangeiro e, portanto, temos sentido também uma procura ainda muito ativa e muito forte, que, no fundo, vem confirmar que continuamos a ter aqui uma aposta muito grande a nível internacional. A nossa experiência diz-nos que há cada vez mais entidades interessadas pelo país, interessadas no nosso mercado, interessadas em casar a sua atividade com players locais e, portanto, nós continuamos a ser alvo de contactos de entidades estrangeiras nesse sentido. Portanto, sim, confirmo que continuamos a ser procurados por capital estrangeiro e do qual, efetivamente, precisamos do nosso mercado. Portugal é um sítio, é um país atrativo, a qualidade de vida é elevada, temos um clima especial. Os portugueses são bastante simpáticos, digamos assim, a receber os estrangeiros e, portanto, cada vez mais temos pessoas a escolher Portugal para viver, não é só investir. Eu acho que essa é a grande diferença. O mais interessante é justamente quando as pessoas querem cá viver, não é? Portanto, uma vez estando cá, consomem, geram riqueza, portanto, investem, compram automóveis, vão ao restaurante, enfim, consomem, portanto, geram impostos e é isso que tem vindo a acontecer em Portugal, felizmente. Portugal, efetivamente, continua a ser um bom destino de investimento, aliás, cada vez mais. A verdade é que nós estamos a notar uma vontade cada vez maior de investidores internacionais de querer olhar para Portugal e para investimentos específicos em Portugal. Temos ainda a vantagem acrescida que, com a progressiva, de alguma forma, a suavização das restrições de viagens, estamos, neste momento, a assistir a muitos investidores internacionais a voar para Lisboa e para Portugal para ver oportunidades de investimento em concreto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.